Ela sentou a rebola em cima da pica Ela me deixou maluco Ela sentou e rebolou e girou na minha pica einen dem stick que o parafuso Carrara! Que isso? Ela sentou, Ela sentou Ela sentou Ela sentou Ela sentou Ela sentou Vem aqui pro chapadão Só pra instigar os amigos От ondшей Toma, 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 toma Ficotinho, girou na minha pica tipo parafuso Vem aqui pro chapadão, só pra instigar os amigos Vem aqui pro chapadão, só pra instigar os amigos Não sabe por isso que ele é tão famoso assim Ela senta a rebola em cima da pica Ela me deixou maluco, ela sentou e rebolou Girou na minha pica tipo parafuso Caralho, que isso? Caralho, que isso? Ela sentou, ela sentou, ela sentou e rebolou Vem aqui pro chapadão, só pra instigar os amigos Toma, 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 toma Ficotinho, girou na minha pica tipo parafuso Vem aqui pro chapadão, só pra instigar os amigos Vem aqui pro chapadão, só pra instigar os amigos Vem aqui pro chapadão, só pra instigar os amigos Vem aqui pro chapadão, só pra instigar os amigos Vem aqui pro chapadão, só pra instigar os amigos